Amor não tem idade Pra quem precisa amar Faltando liberdade Como é que vai ficar? Eu penso no seu jeito Quando me afastar E aquela dor no peito Pode recomeçar Mas vai embora então Me deixe de uma vez Sintomas de paixão Desfaçam timidez Se a saudade vem E amor não tem aqui Não posso te esquecer Mas sei que te perdi Ficar voltando atrás Pisando em quem te ama Já não suporto mais Gostar de quem me engana Desmancho de prazer Quando tento te ver Mas na lembrança sei Ainda amo você Mas vai embora então Me deixe de uma vez Sintomas de paixão Desfaçam timidez Se a saudade vem E amor não tem aqui Não posso te esquecer Mas sei eu te perdi Sintomas de paixão But it goes away Leave me again Passion with you, hey I cannot say I long to come I can't forget you I love it no more I still love you Mas vai embora então Me deixe de uma vez Sintomas de paixão Disfaçam timidez Mas vai embora então Me deixe de uma vez Sintomas de paixão Disfaçam timidez I long to come I can't forget you I love it no more Is to you Loving you Me deixe de uma vez I can't forget you I take it the rest I could remove it I can't forget you I can't forget you Legenda Adriana Zanotto